É 5 para poder render Abriu, abriu Conduz perto já Levou 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 Boa! Aê! Tadinho da bola, tadinho da bola. Bolão! Aê! Aê! Ela de novo! Ela de novo! Aê! Olha o gol! Quase! Aí, tá apertado aí, tá apertado aí, tá apertado! Olha o espaço, olha o espaço! Passou! Passou! Aê! Boa, Japa! Boa! Chegou! Agora, agora! Aê! Bateu é gol! Bateu é gol! Bateu é gol! Bateu é gol! Abriu, bateu! Bum! Se pega aquela curva, já é! Aí, aí! Chegou, chegou, Japa! Chegou! Aí! Olha o goleirão! Capoeira! Ih, capoeira! Aê! Aê! Pressionou, fez! 1x0, 1x0! Pegou! Pegou! Olha pra frente Olha o ladrão Ladrão em cima aí Despachou Acertou Boa Calma Aí ó Olha o giro Olha o giro Isso Calma já Tá chutando a gol Caralho Uma porradão Caralho Dá um tapa Ladrão Ladrão Aí ó Ai que bonito Alguém tem que vir Já chegou já Já chegou já Já chegou Fizeram a inversão de jogo Aí que melhor Aí já Aí já Bó um facão já Que isso Que isso Gol Gol Golaço Caralho A jogada toda foi bonita Jogada toda Se o FFC Jogasse assim Tava ganhando Ganhando torneio Ae A dona da pelada A dona da pelada Não pode perder o jogo não Opa Capoeira Aí De novo De novo De novo Aí Já era arrancada Eee Pé de ganho Foi defesa Escantei Escantei Boa Boa A zagueira A zagueira Aí A valenha Achou Sei não Não quer a zagueira Chuta Olha lá Aí Acabou 10 gravado Acabou 10 gravado E aí E aí Gente E aí E aí E aí